O prefeito Marcelo Bellinati assinou hoje uma portaria que autoriza associações comerciais e de moradores a doarem aparelhos de monitoramento ao município. A novidade foi anunciada durante reunião do Plano Municipal de Segurança Pública. Na sala de reuniões, as autoridades em segurança discutem o que deve ser posto em ação do lado de fora, nas ruas. Em discussão, o esboço do Plano Municipal de Segurança Pública, desenvolvido pela Secretaria de Defesa Social e que deve ser aplicado de forma conjunta pelas Polícias Militar, Civil, Federal, Rodoviária Federal, pelos Bombeiros, Receita Federal e Ministério Público. Alguns objetivos do Plano são integrar os órgãos e fazer com que assumam o compromisso e a responsabilidade dentro do programa, compartilhar as informações entre todos para melhorar o planejamento, a tomada de decisões e agilizar as ações para os cidadãos, integrar o município a ações ligadas ao governo federal, como a implantação da Política Nacional de Segurança Pública e políticas de combate às drogas. Além disso, o plano propõe um aumento no número de câmeras no sistema de monitoramento da Guarda Municipal. Um levantamento aponta que seriam necessários mais 146 equipamentos, que seriam instalados em pontos estratégicos e próximos a prédios públicos. E para agilizar, foi assinada uma portaria que autoriza associações de moradores e comerciais a doarem os aparelhos ao poder público. As associações de moradores, associações comerciais poderão colaborar com a segurança de Londrina, nos dando essas canas. Outra meta é mapear locais de incidências de crimes e estabelecer ações de combate, e assim reduzir números, como de homicídios dolosos, divulgados pela Secretaria de Segurança Pública. Em Londrina, houve queda de 16% no primeiro trimestre desse ano, com relação ao mesmo período do ano passado. Foram 24 ocorrências, duas mortes por lesão corporal grave e um latrocínio. O que nós percebemos é que ações integradas entre as instituições de segurança pública são bastante proveitosas para se buscar essa redução nos índices criminais.